A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou abescorpos a favor da ex-prefeita da cidade de Marcos Parente, no Piauí, que pedia a prescrição da ação penal na qual ela foi condenada a 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por crime de responsabilidade. E tem mais informações, repórter Gabriela Faria. A denúncia foi recebida pelo juiz de primeiro grau em abril de 2000. Reeleita para o cargo de prefeita, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Piauí, que em julho de 2007 recebeu novamente a denúncia. Não exercendo mais o cargo de prefeita, a ação penal foi instruída e sentenciada pelo juiz de primeiro grau. Ele a condenou a 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado e ainda proibiu de exercer cargo ou função pública pelo prazo de 5 anos. Em recurso da prefeita, o Tribunal de Justiça do Piauí declarou como data realmente válida o primeiro recebimento da denúncia em 2000. Como o crime ocorreu em 1992, entre a data do crime e o recebimento da denúncia, transcorreram 8 anos, ou seja, menos do que os 12 anos estabelecidos em lei para a ocorrência da prescrição. Aqui no STJ, a defesa pretendia rever a prescrição, mas o ministro relator Ribeiro Dantas considerou que embora a denúncia tenha sido acolhida em dois momentos distintos, em 2000 e em 2007, a jurisprudência da Corte Superior é unânime em afirmar que o recebimento efetuado pelo magistrado de primeiro grau constitui ato jurídico perfeito e, portanto, não há que se falar em prescrição. Legenda Adriana Zanotto